Fala Top Motors, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, olha quem está aqui. Novo Fiat Titano na versão Ranch, no vermelho tramonto. Uma coisa que eu ainda não acostumei a chamar. Vermelho tramonto. É praticamente um cereja, um vinho, um vermelho bem forte. Bom, esse carro já é 2025, é a versão mais completa do Titano. Então, nós já gravamos a versão Volcano, que é intermediária, a endurância mais básica, que é com câmbio manual. Mas essa é a Ranch completona. Antes de ir para o vídeo, eu já quero mencionar a vocês o seguinte. Esse carro, ele não tem opcional. Porém, se você entrar no site da Fiat, tem uma aba chamada Acessórios. Galera, eu vou falar para vocês, eu fiquei surpreso com a quantidade de itens que você pode personalizar o seu carro. Desde adesivos ao longo da carroceria, estribo elétrico, capota marítima elétrica e vários outros recursos para você personalizar o seu Fiat Titano. Legal, você pode até trocar esse Santo Antônio aqui, que é cromado, por um preto fosco. Possibilidades aqui imensas. Bom, vamos tentar explicar 100% desse carro. Já faço observação. Na chave tem um recurso que nós não conseguimos identificar. Talvez é aquele que você deixa o carro bloqueado e liga as lanternas. Mas já já eu explico para vocês. Esse carro hoje tem preço a partir de R$ 259,990 com os itens de série e pintura sólida que não tem custo. Porém, na Fiat Valverde já tem a possibilidade de você pedir esse carro na venda direta. E aí ele vai por R$ 224,290. Ou seja, uma diferença legal. A venda direta é para CNPJ ou produtor rural. Então, se você tem, tem essa possibilidade já. Bom, vamos conhecer sempre o centro do carro. O que mais me agrada nesse carro são as rodas. As rodas tanto da Volcano quanto essa aqui, lindas. E eu gostei realmente bastante. Não é o Top Motors oficial? Então se inscreva porque em breve tem um test drive nesse carro. E aí eu vou explorar de forma legal e transmitir a minha experiência de uso desse carro. E aproveita e me siga no Instagram porque lá vai ter alguns takes também legais desse carro aqui. Bora para o vídeo. Vamos conhecer um pouquinho da parte externa dele primeiro, antes de realmente ir item por item. Seguinte, essa cor, ela é muito bonita, pessoal. Ela ficou bem marcante aqui com o contraste das rodas, por exemplo, né? Nessa configuração diamantada, predominando aqui o Black Piano. Na descrição eu vou deixar a ficha técnica para vocês. Se faltar alguma informação, pode me chamar lá. Aí eu vou passando, detalhe por detalhe. Talvez pelo Instagram é mais fácil, tá? Se vocês me comunicarem algum erro ou alguma dúvida, caso venha aparecer para vocês. Olha esse ângulo desse carro. Belíssimo, né? Eu gostei bastante, pessoal. Uma caminhonete um pouco mais lisa de carroceria. Então, querendo ou não, me agrada um pouco mais. Mas vamos lá. Uma observação é, essa picape é maior que todas da categoria. Até Hilux, principalmente entre eixos, tá? A frente, ela ficou bem larga, bem imponente. Olha só, essa é a visão normal sua, tá? Do dia a dia. Lá no capô, ele tem alguns detalhes. Embaixo, alto relevo, dando reforço estrutural e formato aerodinâmico. Faróis. Olha só, acendimento automático e ajuste do facho do farol em cinco níveis. Farol alto, lâmpada convencional. O baixo é esse farol tipo projetor, né? Olha o DRL, isca, farol de neblina também, sensores na parte frontal. E aí, a grade principal, ela mescla cromado, black piano, vazada. Logo Fiat. Câmera frontal, porque esse carro tem a visão 360. Flag com as cores da Itália. Posicionamento de placa. Lá na parte inferior, o lipezinho é um cinza acetinado. Grade auxiliar em preto fosco. Tem protetor de cárter, olha só. E dois ganchinhos em ambos os lados, né? Caso precisa fazer algum guincho aí. Agora, a lateral desse carro, eu já mencionei, eu já falei pra vocês, né? As rodas. Lindas, pessoal. Essa é a configuração de black piano com cromado. Seis parafusos de fixação. Pneus aqui, praticamente off-road goodia, né? Tá mais pra um off-road que é misto. Realmente bem legal. E olha só, 265-60-18. Uma lapa de freio a disco, realmente bem volumosa. Dá mais de um palmo e meio, meu. Uma pinça também bem robusta. Suspensão independente. Tem para-barro aqui na dianteira. Se você pegar aqui, nós temos de série. Esse estribo, ele é fixo. Porém, lá no acessório tem um opcional de acessório. Não é opcional, é acessório. Você pode incluir na montadora elétrico. Bacana, né? As rodas traseiras, mesmo a configuração das dianteiras. Freio a tambor na traseira. Porém, freio a tambor muito grande. Ó, eu vou colocar na visão normal. Olha o tamanho, pessoal. E aí, um grande ponto positivo nesse carro é a suspensão traseira, né? Feixe de mola. Mola semi-elíptica. Uma, duas, três, quatro lâminas. E tem amortecedor pressurizado. Olha a parte traseira lá do diferencial, né? Tração traseira. E é um 4x4. E o estepe, ele também é de uso normal. É a mesma configuração da roda. E é liga leve. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Agora, vamos partir para a lateral. Porque aqui nós temos um detalhe legal também, já nos retrovisores. Câmera lateral. Então, lado direito e esquerdo, porque tem a visão 360. Capa aqui do retrovisor em cromado. Repetidores e setas em LED. Olha o 4x4. E aí, um legal. Quando você bloqueia esse carro, ele faz o rebatimento. Maçaneta dianteiras e traseiras cromados. E olha só, uma baita maçaneta. De acessório na montadora, tem uma proteção em volta também cromado. E tem gente que gosta, né? Caso precisa de uma forma emergencial, olha só, você tem aqui a mecânica. E como a chave é presencial, bloqueio diretamente na maçaneta. E olha só, anti-embaçante também no retrovisor. Tanto esquerdo, quanto direto. Acabamento em cromado na base, de ponta a ponta. Preto fosco na coluna B. Rápido de teto em cinza, bem fosco. Muito bom. Antena de teto na parte traseira. Final da porta traseira, acabamento em preto fosco também. 80 litros de capacidade. É aqui praticamente o tanque de combustível. É de isso, hein pessoal? Vamos abrir ali. Abertura interna. Olha só, também tem a possibilidade de já fazer o abastecimento do Arla 32 diretamente aqui no mesmo bocal. É lógico, separado, mas na mesma abertura. Quero levar vocês na traseira agora então. Olha só. Uma traseira também bem limpa. Aí, antes de falar da traseira, eu quero partir aqui ó, pra cima. Tem um Santo Antônio na cor cromado. E aí a base dele aqui ó, preto fosco com cinza. Tem a possibilidade de trocar pela montadora lá nos acessórios, um preto brilhante. Eu acho que é preto brilhante, salvo erro. Lá na parte superior você tem o brake light, luz de caçamba também. Já vem de série com essas barras de proteção do vidro traseiro. E o mesmo lá também tem praticamente a desembaçador. Lona marítima também já vem de série. Tem opcional uma capota elétrica. A capota elétrica, pessoal, custa R$ 11 mil, ok? Se você tiver interesse, talvez fica bem mais personalizado. As lanternas com esse acabamento vertical, então lâmpadas aqui convencionais, invadem as duas laterais, né? Tanto esquerda quanto direita, mas não invade a tampa da caçamba em si. A tampa da caçamba nós temos o acabamento também encromado, bloqueio aqui manual e câmera. Como tem 360, a traseira tem que ter uma também. Logo Fiat, titano, os dois encromados, sensores de estacionamento traseiro e as laterais aqui, ó. Acabamento encromado e o centro em preto fosco. Posicionamento de placa escondidinho ali, tem uma luz de placa. Pessoal, vou levar vocês agora aqui, ó, para a caçamba. Aqui nós já temos de série esse vinil, uma proteção de caçamba, né? Então, proteção de caçamba e capota marítima de série. Tem como acessório também amortecedores nas laterais, que isso ajuda aí você a abrir e fechar. Também na aba acessórios. Compartimento aqui de caçamba tem capacidade para 1.109 litros ou 1.020 quilos de carga útil. 4 pontos de fixação, ok? E realmente aqui ela é bem larga, mais larga e mais comprida que todas da sua categoria. Mas, por exemplo, ela só perde para a Ranger V6, pessoal. Tem esse detalhe aí, ok? Vamos fechar, olha só. Prontinho. E agora nós vamos, sabe para onde? Motor. Eu acho que vocês querem saber um pouquinho, né? Todas as versões vêm equipadas com o mesmo motor. É um 2.2, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo diesel. Injeção direta, tem duplo comando de válvulas e o acionamento é correia dentada. Porém, mesmo motor lá que equipa Ducato, pessoal. Carro inquebrável, né? Carro realmente que aguenta aí o trabalho dia a dia. Ó, turbo compressor bem do lado esquerdo, olhando de frente para o carro. Seguinte, 180 cavalos a 3.750 RPM e quase 41 kg de torque. 40.8, tá? Isso a 2.000 RPM. Peso potência, isso é vazio, tá, pessoal? 11.9 kg para cada cavalo, um 0 a 100 em 12.4 segundos e 175 km por hora de velocidade máxima. Carro vazio, entendeu? Botou carga diferente. Botou, né, galinha para botar, né? Seguinte, manta acústica no capô, abertura por varetinha. E aí nós vamos aqui, ó, para consumo. Categoria D. E aí, ó, cidade 8.5, estrada 9.2. Selo e metro que está falando, não sou eu. Chave presencial, porém na base tem uma chave de emergência. E aqui tem uma incógnita, pessoal, nessa chave. Ninguém conseguiu desvendar, mas eu já estou deduzindo. Bloqueio, desbloqueio, abertura aqui, ó. Clicando duas vezes, o som de buzina vai ser acionado. E está vendo esse último aqui? Provavelmente, é se você pressionar, as lanternas irão acender. Porém, não está funcionando. O carro não está habilitado e eu já tentei de tudo. Mas em breve eu explico para vocês. Na traseira, o logo Fiat, tá? E tem toda a moldura aqui em cromada. Chave nova na gama. Levando vocês, então, para o interior, nós temos aqui a configuração de porta em preto fosco. E trava infantil dos dois lados, né? Então, na parte aqui, ó, clara, você faz o desbloqueio. Voltando para a esquerda, está bloqueado. Aí não abre por dentro. Alto-falante na base, porta garrafas, revistas. Até está ali, ó, não porta garrafas, está vendo? Então, porta objetos, revistas. Não entendo por que. Ou talvez garrafa de vidro, não sei, né? Bom, apoio do braço é macio ao toque. Alça de mão, vidro elétrico e maceleta. Detalhe, ó, cromadinho lá. E aqui também é cromado. Aqui é metalizado, tá? É frio. Os bancos traseiros, nesse formato aqui, novo também, da Fiat. Em couro, né? É um couro sintético. Muita gente não gosta que fala, mas a montadora chama de couro sintético. Então, eu tenho que transmitir o que a montadora fala, né? É como se fosse um plástico, né, pessoal? Acabamento aqui perfurado. Aqui também perfurado. Cinto de três pontos para todos. Isofix na base. Topteria atrás do banco. Então, se você puxar uma alavanca que tem aqui atrás, ó. Olha só, topteria ali. E lá do lado direito também tem o rebatimento. E o triângulo está presente lá, escondidinho. No centro, tem o apoio do braço com dois porta-copos ou garrafas. Vamos entrar? Ah, antes de entrar, abaixo dos dois bancos da parte frontal, tem saída de ar-condicionado. Então, isso é legal. E olha que praticidade. Aqui, você colocou o pé. Pegou aqui. Entrou. Ajustado para eu dirigir. Para eu andar do lado direito. Tem aqui, ó, meio palmo. Movimentação das pernas. Porta-revistas. Porta-revistas. Dos dois lados também tem aqui, ó, esse gancho até quatro quilos. Dos dois lados, tá vendo? Saída de ar-condicionado. Entrada USB, pequeno porto-objetos. E o túnel central, ele é baixo. Ele não é gigante. Então, até quem vai no meio, vai bem. E vocês percebem, ó, o carpete, ele já vem também personalizado, né? De série. Então, o cinto do motorista e passageiro tem ajuste de altura. Ó, airbags, pessoal, até na coluna C. Alça de mão de teto para todos, exceto o motorista. E iluminação de teto. E todo o teto, ele é beijinho. Então, coluna A, B e C. Só painel, assoalho, bancos e console central na configuração de preto fosco e os bancos em couro. Porta-dianteira. Segue o mesmo padrão da traseira. Porém, aqui, já tem iluminação dos dois lados. A alto-falante também. Porta-objetos e garrafas. O apoio do braço. Vidros dianteiros e traseiros. Para o motorista, é um toque. Então, clicou um toque, sobe. E o outro desce, né? E aqui nós temos o bloqueio, tá? As portas aqui. E também dos vidros. Maçaneta. Aqui, superior. E a alça de mão com a moldura também em cromar. Como eu falei, estribo lateral para subir, coluna A dos dois lados tem alça também. Ou seja, muito bom. Banco do motorista e passageiro tem ajuste elétrico. Então, ambos aqui, ajustes, né? Bem fáceis e mais modernos. Configuração similar à traseira. Um formato semi-concha. Que é quase padrão em todos os bancos já hoje, né? Costura branquinha. Airbags nas laterais. E olha só, pessoal. Carpete personalizado, né? Titano, abertura do bocal de abastecimento. Volante tem regulagem de altura e profundidade. Alavanca ali. Pedais, configuração padrão. Apoio de pé. Abertura do capô. E aqui já vou fazer para vocês, ó. Regulagem de altura do faixa do farol. Cinco níveis. Luz de caçamba. Ajuste dos sensores de estacionamento. Aquele aviso de saída de faixa permanência. Tem como habilitar ou desabilitar. Rebatimento dos retrovisores e ajuste deles também. E olha só. Pressionei. Porta-copos. Ou garrafas, né? Lá do direito também tem formato diferente. Saída de ar na moldura é diferenciada, né? Mais clarinha. E vamos entrar? Olha só. Peguei aqui. Ou pode pegar no volante. E aí, como está bem em cima, né? Para gravar, eu puxo o banco todo para trás. Ajuste elétrico. Olha só. 1,75. Pessoal. A perna quase esticada 100%. Volante é multifuncional e a direção é hidráulica, não é elétrica. Perfeito? Peguei a meia-chave. Olha o painel, a saudação. Base reta, revestida em couro. Simula um volante flutuante. Lá do direito, alguns comandos aqui de volume. Seleção, né? Telefonia. E também computador de bordo. Lá do esquerdo, piloto automático. Viva a voz. Limitador e seus ajustes. Atrás do volante, lá do direito, os limpadores da parte frontal. E aí, ele tem sistema automático, né? Sensor ali de chuva. E lá do esquerdo, aí tem os faróis. Farol alto e baixo. Setas, faróis de neblina. E também acendimento automático. Toda a parte superior, em preto fosco, de ponta a ponta. Saída de ar lá, no acabamento cinza. E vindo agora para o centro do painel, nós temos a mídia. Formato super wide, né? É novo lançamento aí da Fiat em cima desse carro. E botão Start-Stop abaixo. A multimídia, ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Faz conexão, espelhamento, via cabo USB. Tem dois cabos ali, já já veremos, né? Duas entradas. E olha a interface aqui. Então, bem legal. E você consegue modular essa página. Então, mediante você... Ah, eu não quero essa página. Você consegue trocar, né? Então, Android Auto, navegação, música Play, rádio, fone, configuração. Tem mais aqui, ó. Tá vendo? Você vai migrando para aquilo que te acha interessante. Clicando ali, você já tem o display. E aí você vai personalizando. Olha só. Olha que bonito, né? Tem vários recursos aqui, ó. Tá? Sistema de áudio, Bluetooth, customizar. Então, você vai personalizando. Esse é o padrão. Esse é o modo esporte. Olha como é que fica bonito. E esse é o tecnológico. Qual que vocês acharam? Olha esse aqui, que bonito. Mas eu vou deixar no vermelho, tá? Voltei aqui no menu principal. Olha só. Olha que legal, pessoal. Eu gostei desse aqui, hein? Mirror Link e por aí vai, né? Bom, eu vou deixar nesse aqui. Tá? Vou deixar nesse vermelhinho. E aí, a base tem vídeo, customizar e Bluetooth Music. Mediante você receber esse carro na entrega técnica, eles vão destrinchar pra vocês. Detalhe, lá na parte superior, Bluetooth ligado e também a hora. É lógico que tá desregulado, né? Saída de ar-condicionado. E aqui nós temos o ar-condicionado em si. Ele é analógico. Porém, é dual zone. Então, nós temos motorista e passageiro. Regulagens aqui, mais frio ou mais quente. Os dois lados. E aí, todos os recursos dele também. Ele só não projeta lá, mas você tem acesso aqui na base. Uma informação importante está bem aqui, ó. Na junção do painel superior e do console. O que é isso, Josodá, que você quer mostrar pra gente? Isso aqui, pessoal. Olha só. De cara, deixa eu só desligar isso aqui, porque senão ele vai dar uma interferência danada aqui pra mim. Ó, o ar-condicionado, ele espelha lá na parte superior. Bem pequenininho, mas mostra, tá? Você só não consegue ajustar. Ajusta por aqui. Sistema de tração. Sistema de trava de diferencial acionado. Então, você faz um bloqueio do diferencial em si, tá? Olha só. Beleza? Através desse botão. Decida controlado eletronicamente. O controle de tração desligado. Bloqueio e desbloqueio das portas. Pisca alerta. Botão power e volume. E aqui nós temos um botão legal. Olha só. Visão 360. A qualquer momento você pode acionar. Tá? E tem os seus ajustes aqui nas laterais. Simula um 3D, um 2D, tá? Então, você escolhe aí a configuração melhor pra você. Vou pressionar novamente e ele vai sumir de lá. E aqui você tem um aviso, né? De airbag do passageiro ligado e desligado. E também duas entradas USB. Além disso, nós temos um controle de tração ativo, né? Então, você consegue personalizar. O 2H significa 4x2 tração traseira. Se você girar, e lá no painel tá escrito. Se você girar, olha só. O 4H, girou horário, vai aparecer lá. 4H, tração 4x4 high speed. Isso na rodovia, fora de estrada, na estrada de terra, mas em alta velocidade, você ajusta. Se você quer usar num off-road mais travadão, pressiona. Até ela tá. Push, 4L. Push é empurre, né? Então, empurrei, girei sentido horário, ele me dá o 4x4 low. Aí vai andar bem travadão. Ok? Então, deixa eu voltar. Pressionei novamente. Esse aqui é o 4x2. O câmbio, ele é automático de 6 marchas. Acoplamento com conversor de torque. E você tem as posições aqui, ó. Ré, tá? Olha lá, a câmbio de ré vai ser acionada. N e drive. Se você quer num automático, só deixar aqui. Não, eu quero, além de passar de modo manual, pra frente, no maisinho, aumento marcha. Para trás, reduz. Eu vou colocar no modo esporte. Olha o esporte no painel. Beleza? Você escolhe. Não. Eu quero deixar no automático e ainda quero usar no modo econômico. Também dá. Só pressionar esse botão, o eco vai aparecer no painel. Beleza? Se eu pressionar mais uma vez, ó, tá no eco. Mais uma vez eu pressionei, tá normal. E vice-versa. No esporte, mesma coisa. Eu pressionei mais uma vez, normal. Tá bom? Tem essas possibilidades. Vamos voltar para o parque. Freio de estacionamento padrão com a pontinha em cromado. Dois porta-copos ou garrafas. Acendedor de cigarro, meus amigos. Olha só. Ainda tem presente. E aqui o apoio do braço. Tem pequeno porta-objetos abaixo dele. O porta-luvas, descida controlado. Espaço muito bom. E tem iluminação interna também. O quebra-sol, pessoal, eu só achei falta aqui. Tem porta-documentos, mas não tem espelhinho. Não tem iluminação. Retrovisor também é simples. Merecia um fotocrômico. Aqui nós temos porta-óculos, luz e cortesia. E do lado direito, espelhinho com proteção. Ok? Então, alguns detalhes que merecia ter aqui, pelo menos, um pouquinho mais de conforto para os ocupantes. Pessoal, aqui, o que acontece? Nós temos analógica e digital ao mesmo tempo. Então, lado esquerdo, velocímetro. E lado direito, RPM. Abaixo, marcador de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento. E essas mensagens que não param de aparecer ali, né? Então, temperatura externa, as configurações na parte superior, a forma de condução que está normal, posição de câmbio, odômetro, autonomia. E aí, nós vamos acessando aqui, ó. Tem. Mas essas mensagens são chatas, né? Tá vendo ali, ó. Vários recursos, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor. Pronto. Acho que agora vai melhorar, né? Vamos cancelando. E você vai escolhendo o que você quer personalizar. Ok? Ó, as métricas também de percurso. Tem ali, aí você consegue ir zerando elas. Ok? Ó, até a percentual do Arla 32, a autonomia do Arla 32. Você roda ainda 6.500 quilômetros, tá? Então, tudo isso para o seu dia a dia aí ficar um pouco mais completo, né? Bom, essa mensagem que fica aparecendo aqui, porque o carro está com as portas abertas e tudo mais, não está ativado, é, acaba sendo chato. Então, o cluster bem completinho, a mídia, eu só não consegui ser mais intuitivo com vocês, né? Mas quem sabe em breve nos próximos reviews aí, eu já deixei na configuração Sport. Olha lá, tá vendo? Olha o tanto de mensagem que fica aparecendo, querendo ou não atrapalha a nossa gravação aqui, né? Mas esses ponteiros eu achei bem legais. Está ficando laranja ali, pessoal, mas na verdade eles são vermelhos, ok? E é que está dando aqui um reflexo um pouquinho da iluminação externa. E aí, Top Motors, curtiram o Fiat Titano na versão Ranch? Carro bonito, né? Carro bonito. Mas nós vamos falar agora de uns itens bem importantes, né? Que é manutenção, seguro e por aí vai. Segurança mais importante ainda. 6 airbags, controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa. Ele também tem um sistema de monitoramento de faixa, né? Avisa se vai sair da faixa e faz o controle, então isso é muito importante. Por isso esse sensor aqui, o retrovisor interno, né? Para a parte frontal. Bom, eu acho que ele merecia um sistema de detecção de colisão frontal e a frenagem. Então, acho que merecia ir, né? Enfim, faz parte. Nível de custo de manutenção. Então, eu marquei aqui, ó. De 0 a 60 mil quilômetros, você fazendo as revisões em uma concessionária autorizada, 11 mil reais, tá? É o custo que você vai ter. Isso é relativo. Se você usar demasiado o seu carro, pode ficar a preço diferente. Já seguro, eu fiz uma cotação lá pela nossa parceira Acha Seguros. A descrição tem contato delas aí. Comissão mínima que ela coloca, tá? Mínima comissão mesmo. 10 mil reais é mais ou menos a precificação, ok? Mas é sempre bom consultar no seu perfil. Pode ficar bem mais barato. Eu já vi em casa acontecer. Bom, então praticamente, pessoal, esse é o resumo do carro. É um carro de 259 mil reais, 180 cavalos, câmbio automático, tração 4x4. Aí você vai modelando no seu perfil. Só que você consegue comprar esse carro por 224 na modalidade venda direta. Pessoa jurídica, né? CNPJ ou produtor rural, tá bom? Aqui pela Fiat Valverde já tem a Volcano, eu já sei que já tem, nós já gravamos. E tem a Ranch também. Então, quer conhecer esse carro? Dá um pulinho. Loja deles, tá? Em Campinas, Jaguarina, Paulínia e Amparo. São parceiros do nosso canal. Estou gravando hoje em Paulínia, por exemplo. Chegou a Ranch aqui em Paulínia. E Campinas acho que chegou uma branca. Depois eu preciso fazer um take pra vocês lá. Mas eu quero ver esse carro na cor preta. Eu acho que vai ficar muito burrito. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, porque em breve vai ter um review de test drive desse carro. E aí eu darei meu feedback do que eu achei no carro. Tá bom? E me siga no Instagram, porque lá também tem vários conteúdos de todas as marcas, todos os carros, de todas as configurações de conteúdos possíveis. Valeu, Top Motors. Tchau. Tchau.